Porque é medroso, tem medo de mim, vou ficar um pouco aqui e a gente não fala mais sobre isso, vou falar sobre os nossos patrocinadores. Esse foi o pior BBB de todos os tempos. Horrível, já assisti muito reality show, mas esse foi o pior BBB. O pior, não tem pior BBB, só planta, olha, planta, essa não é planta, não mais fala que só aperte. Planta, tanto que fala alface, horrível. É tudo planta.